Salve, salve meus amigos, hoje o Luiz vai ser um prazer acompanhar você. Estamos aqui esperando o começo do jogo, o que deve acontecer daqui a pouquinho, já, já. E jogam hoje. Lá dentro da área. Bela ligação dos dois. Sozinho! O resto do Grete de La Plata! Que bela jogada, muita imaginação e criatividade nesse lance, senhor. Uma troca de passes inteligente que serviu para criar a oportunidade do gol. Mar, eu nem esquentei a minha garganta ainda. Álvaro Pereira. Esse aí chama ela de vencer. Isso mesmo, caralho. Não vai dar nem para o meio do balote. Bom, não vai ficar segurando a bola desse jeito, caralho. Vamos soltar essa criança logo. É um show ali perto do babagueri. Despertou. Você fez o mais difícil, você tomar a bola dentro da cozinha. E o povo, por que que não saiu? Tem que caprichar o passe. Jogou para outro, o nariz está apontando e acabou arrumando a cozinha. Fernando Marques. Botou para dentro. Despassou lá para frente. Já não passa. É, rapaziada, está doido. Vamos para fechar o caixão logo logo. Eu quero ouvir o meu amigo Mauro Betting, mais conhecido como Camelos ao Vento, sobre esse gol. O que você achou? Esse é o verdadeiro goleador. Percebe a bobeada da zaga e faz o gol. Agora essa não é uma verdadeira defesa de futebol. Mas e o que você achou? Eu quero ir proberta. Você não conhecia o gol. Você achou, você achou? Não conhecia o gol. Obrigado.